Fala galera, aqui é o Pinho e hoje eu vou falar pra vocês sobre por que você não sente o seu peitoral, certo? Existe muita gente fazendo a flexão e achando que só existe uma maneira de trabalhar a flexão acaba sendo muito dogmático, acaba não procurando uma informação, procurando saber qual o objetivo da sua flexão então se o seu objetivo da flexão é trabalhar o seu peitoral e você não tem sentido o seu peitoral nessas flexões isso acontece por um motivo, porque você não está fazendo com a forma correta pra maximizar o ganho de massa muscular no seu peitoral seu peitoral, se você quer trabalhar nas flexões, você tem que garantir que seu peitoral está próximo da máxima ou na máxima extensão dessa musculatura quando você vai fazer um supino, você bota seus ombros pra trás e pra baixo, deixando seu peitoral no máximo de extensão possível e fazendo o máximo de contração, se você quer fazer isso também, fazendo a mesma técnica é muito simplista, mas é o que funciona quando você for fazer as suas flexões, em vez de ficar fazendo essa protração de escápula você tem que fazer uma retração e uma depressão, ou seja, você vai botar seus ombros pra trás e pra baixo já fiz um vídeo explicando sobre isso você vai deixar sempre o seu punho e o seu cotovelo alinhados porém, as suas mãos vão ficar um pouco à frente do seu ombro assim, quando você descer, tente não descer nem tão fechado a flexão militar, nem tão aberto tente fazer aqui no ângulo de 90 graus, dessa maneira você vai trabalhar o máximo de extensão, o máximo de contração e assim vai trabalhar também o seu tríceps e o seu deletóide anterior então, quando você for fazer a sua flexão, coloque seus ombros pra trás e pra baixo isso vai dar uma leve curvatura na sua lombar eu não quero que você sinta nenhuma dor nesse momento, certo? você tem que fazer essa curvatura e manter o seu abdômen travado, certo? tenta fortalecer como se você fosse levar um soco na barriga então você vai fazer isso, você vai trazer os ombros pra trás e pra baixo isso vai criar uma leve curvatura na sua lombar porém, você vai manter o seu abdômen contraído, certo? e assim você vai fazer suas flexões tente descer devagar e subir rápido e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.